Revoltarei as minhas mãos e vitarei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Levanta no panorama A luz da fé é a tua balada O que faz ser comigo é a tua balada A tua casa é o meu pé que eu quero ouvir a voz Contarei com a minha mão E me direi com o meu irmão Eu darei com a minha mão E me darei O que faz ser comigo é a tua balada Nós somos meus caminhos A maior vida aos céus alemã Não temos a dar onde ir O que faz ser comigo é a tua balada O que faz ser comigo é a tua balada O que faz ser comigo é a tua balada O que faz ser comigo é a tua balada O que faz ser comigo é a tua balada